Eu vou te ver bater em minha porta, não sei o dia nem a hora, só sei que vai acontecer o meu Eu já vejo a cena em minha mente, você aqui na minha frente, esperando você ver Eu vou te ver bater em minha porta, não sei o dia nem a hora, só sei que vai acontecer o meu Eu já vejo a cena em minha porta, não sei o que vai acontecer o meu Eu já vejo a cena em minha porta, não sei o que vai acontecer o meu Com amor eu se briga Na 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 E aí